Família comparecendo E daqui a pouquinho, olha aí Olha o que vai entrar no palco agora Olha a raridade E essas meninas que vão dar Cadê a salva de palmas, hein? Quando entrar tem que fazer barulho pra elas Quando entrar tem que fazer barulho Atenção Olha elas aí Olha elas aí Olha aí, galera Olha a pontinha dos pés aí, ó Olha o show Professora Hanna organizando o pessoal Essa é a escola de balé Pontinha dos pés Dando show aqui no espetáculo